olá seja bem vindo a mais um vídeo do super shopping tem de tudo não se esqueça acesse os produtos através dos links que estão na descrição só assim você terá acesso a todas as promoções antes de mais nada não esqueça de deixar seu like se inscrever no canal e ativar as notificações no vídeo de hoje super shopping tem de tudo traz as promoções do nosso parceiro americanas.com vamos lá primeiro item jogo de panelas tramontina paris sete peças alumínio cereja lindas peças com starflown t1 com 10% de desconto 229 e 77 jogo de panelas oxford cocker mail order cerâmica quatro peças nanquim lindas peças ótimo design 10% de desconto 506 e 52 jogo de panelas cinco peças turim mais panela de pressão vancouver 4 litros e meio vermelho tramontina 10% de desconto docento e oitenta e sete e noventa e nove computador alwin one dell inspiram 3280 com touch windows 10 microsoft 365 super cashback 5.809 com 5% de desconto smartphone samsung galaxy a 71 128 giga dual chip android tela de tela 6.1 polegadas 6.1 polegadas câmera tripla traseira 12 mais 12 mais 16 megapixel preto 2999 iphone 11 e iphone 11 256 giga vermelho ios 4g câmera 12 megapixels 4905 e 77 com 5% de desconto iphone 11 pro 64 giga prateado ios 4g mais wi-fi câmera de 12 megapixel 5% de desconto iphone xr 64 giga branco tela 6.1 polegada ios 12 4g 12 megapixel 5% de desconto 3580 e 02 conjunto 1 milhão pacco rabanne perfume 500 ml mais um travel size 10 ml com 26% de desconto 279,90 perfume good girl carolina herrera 10% de desconto 244,03 não se esqueça acesse os produtos através dos links que estão na descrição só assim você terá acesso a todas as promoções antes de mais nada não esqueça de deixar seu like se inscrever no canal e ativar as notificações se inscrever no canal e aí e aí e aí e aí e aí